Alô! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mήix O Dr. Aba ali é um papel, mas é difícil para compreender. É difícil para compreender você, mas é importante para compreender a informação que você dá. Você conhece? É espoir. Realmente? Sim, realmente. Mas isso não é difícil para você. Sim, eu vou falar muito. Mas eu vou perguntar, se você não se encontrar com o mundo que tem uma maladeira com você desde quando? Você não se encontrar com o mundo que tem uma maladeira? Não, você aprende como você gerar a maladeira. Sim, eu vou encontrar você. Você faz um movimento e você faz uma maladeira. Mas você conhece? Você é uma maladeira? Muito bem. Muito bem, graças a Deus. Sim, sim, você é um homem que tem uma maladeira com a maladeira. Eu tenho um sentido e me senti metrência de vez em quando. Eu estou muito tempo. Eu não tenho muito tempo. E bem, se você faz isso? Você não está pensando em uma maladeira? Então você não sabe que estou com a maladeira? Você vai pensar em um papel que você entende? informasyon ki la dani ou, li kaede ou. Men ki sa maladi sa, esko kaede nou? Oui, nou kaede ou. Paske maladi sa pa kite sensi ou ki lebyen anko a. Men ou li na kaede ou. Maladi sa pa permete ko jui benefice manje ke ou manje normal. Oui, kite me explike ou. Le nou manje, manje a len na le stomak nou. Le stomak la di jere manje a, li voyel kom yon likid nan tout pati ki permete ko arete an bon sante. Anpil manje kom, diri, patate, pen, e lot legume e manje ki dousyo. Pase nan le stomak la, ki bay yon likid, sukri. Likid sa rele, glukoz. Glukoz sa ale nan san, e san sa sikile nan tout kor pou nou riservo avek misyo. Nan yon kor ki an sante, tout sa arrive chak jou. San pa menm pense de sa. Bon, je vreman kre kon nou nan yon fason merveye. Si ou manje biyen pandan jounen yon, ko aprete djem, nivou siklap normal, sa pemet ko arete an bon sante. waw, se etonan. Diabete se sa ki problem nan. Le sistem nan endomaje, li pakajen glukoz pou ale nan servo avek misyo. Glukoz la retounen nan san, li bay de gro problem. Premye problem nan, misyo avek servo pa jwen likid ase. Sa fe yon moun sante il feb, li pa normal. Li fion tremble e li fion malade an pil. Dezyam problem nan, se trop sik, nan san ki feb so sange yo domaje. Sa fe yon moun feb an pil. Li ka domaje an pil pati nan ko a, ki bezwen san. Ekzamp, jew, mel, pyeo, epikel. Nyon lot fason ka koupan sa. Ki fe sens pou mwen. Se ta konon topet ka be. Nou bezwen lapli nan fason normal. Plak moun ap grandzi bien. Men si gen tro plat pi, jou apre jou, li ka inon deja den yon. E domaje, plant yo. Nan men fason, chak moun bezwen an nivou sik normal, men trop sik, domaje ko a. Kom moun te di avan, trop sik nan san, ka bo gro problem. Li ka fe w aveg, li ka bo infeksyon nan ko, ki pa jom geri, li ka an domaje jenom, epi li ka fo fe stowak. Sa se terrib. Eske sabra li fe mtou? Oui, son problem se yon ge. Ou pa be jen pe. Gen eswa. Mem lem ge maladya, moun santi m bien. Oui, moun santi ou erwe. Sifo ple, dim sa pou m fe. Kon te sa kede m plus, moun te koute sa dokte a ouli na te dhim. Moun te suiv konser yo, moun te santi m bien. E m bat santi m mal anko. Ki konser li te bay? Gwoyen fi mi ak te dhim, mbe je konsuyen citadel menm jen asak nan jen lowa. Oui, moun konne dokte sa. Dokte sa te moun tre nou kouman pou nou poteje tet nou kontansyon. Oui, se te do do. Se yon bon profeseur. Le son citadel la se te verite. Tansyon avek diabete atake an pil moun. Si sa kfe nou dwe poteje tet nou. Oui, moun son jel te vini. Ki sa l te di anko? Si voun plon karaple moun? Oui, moun son jel. Si mwen vile viv bien, moun dwe itilize yo charj. Li te di, premye man, manje bon manje ki nou isan. Olye nou manje, manje ki gen pil gres, ak an pil si. Dezemman, ti mwen negose nou. Troazèmman, nou dwe fè egzestis. Katrèmman, evite mwen te an pil sen lan manje nou. Senkiyemman, pa utilize alkohol ak tabak. moun son jel te di, moun son jel te di. para você. Mas a família precisa. Se você não tem um problema, você sempre sente que você está malado cada dia, mesmo pessoas que estão lá. Essa é a seguir, se adotar a tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Você pode fazer isso para você. Ok, vamos lá. 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 Você vai fazer exercício? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, FIRNidade, o bom muitos filhos. Ah, sim. Mas cho hazır minha família, como gördem as 아빠 de청hação, que tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Primeiro, construir um citadest jOkay. Ou seja, primigaisia a todos os formacionais. Então, dorm temos lá, que faz os jovens em cáscerem. Mas alguém achar que tê tê-tê tê a pesquisita? Mas o que você vai fazer? Você vai fazer isso em cada parte até que você não entende. Se você não entende o problema, você vai ver a Alina. Alina responde muito bem. Mais você vai entender a informação, mais você vai planejar como você vai gerar a doença. Nós estamos prontos para começar a entender bem. Ok. Vamos lá. Se você vai fazer isso antes de ir, você vai falar sobre o que você vai comer? E como você vai estar aqui? Sim, isso é uma boa questão. Fica o papel de fazer. Mas você vai comer um plano normal. Em seguida, você vai dividir em quatro partes. Primeira parte, é o alimento principal. É o alimento de gelo. O alimento de gelo é o alimento de gelo. olie diri blan. Dezem patia, nou mete proteínio, poua, viande. Troisem e katriem pati, se legumeo ki pagen an pil amido. Ou tadre choazi legumeo pou troisem e katriem pati? Tancou, creson, epina, militon, koupie, olive, ak tout gressio. Men, on pa met an pil gress, an pil sel, tout bagay sa yo ki nan papi ya. Ki son feb ou ete aktif? Espesyalman lò son tou feb. La verite, li pat fasil, paske m bat sansim biye. Mwen te komanse mache de fwa pa joun nou zon. Kounye an, mwen je nyoti fos. Mwen bat ka mache. Paske sa e de moun pil. Tak te fè ke m kontan, tek yon pitit mwen, ki tap mache ave mi, ki ta di mi bonti koze, ki vou fe mou ri. Mwen asa fe m kontan. Mwen regret, medam, ni komanse ta pou na lakay, pou na jom ti moun nou yo. Oui, nou dwe alem. Mwen da anvi konen plis toujou. Fetet mwen ka e de ou. Mwen konen do do gen an pil l'informasyon sou bagay sa yo. Si ou bon madres ou, mwen kal vizite ou. Oh, mersi an pil. Mersi, paskote vin vizite nou. Mersi an pil, pou moun kowajman sa ou bon. Mwen konen yam bal konsidere papiye sa abiyye. Mwen ni? Kisa dokte Adi? Dokte Adi fe si. Mwen maladi? Kom ge problem pou mdi jere man jere ki pou ban m fos. O, kisa mga fe pou? Gasa diye mbo al apren koman pou m konbat maladi sa. Sousli, m konen konen li byen. Demen si deye mwen bo asita lansan pou li papiye sa yo pou mwen pou m kapap kon konen chak mwo. Dako gane. Mwen men nou tout, men maladi sa baka empêche m vive avek mwen. Diabene si yon maladi, ki afekte manyer ki koyon moun kontrole to suk li nan san li normalman. Paske moun nou sa a ka gen trope suk ou biye trope iti. Lese arrive, moun nou ka sati li feb e l malade. Dan le tan, li ka domaje patiki pi important nan kon moun nan. Tel kom, zye, keur, e men moun nan kak mouri. Sebandan, li posib pou kontrole maladi suk la, e potoje kwa pou l pa domaje. Kom nou ti apren koman tansyon aji, nou bezo potoje tet nou, pandan ap konswui yon citadel pou potoje nou. Samande pou nou manje alimen nou titif yo. Reduit eksep poa nou, rete aktif, reduit sel nan manje nou, pa boy alkol, e pa fume. Le epontan pou nepot oun ki gen sentoum diabet la, pou tseke yon efimye ou biye yon dote, e suiv konser yo pou kone ki sa pou fe. Mwen sepe yo kon te kontan gade leson sa a, e apren sou maladi diabet ki afekte an pil moun an Haiti. Asi wo kon gade pou chen epizod la, e apren koman yon moun ka jire problem sa a. Mersi de sou tap gade videyo sa a. E bodje ben nou ak tout fan meyo. Ba-bye. Música Música